Ô, saudade do São João, das festanças juninas, sempre oportunidade pra ganhar um dinheirinho, hein? Fica aqui no vídeo comigo. Então é isso, né, pessoal? Você deve estar com aquela saudade de São João, de festa junina, como eu estou. Faz um tempão que a gente não vê uma, não é? Então esse ano a gente não vai deixar passar em branco. E você pode ter certeza que os seus clientes também vão querer. E você não precisa muito pra transformar peças simples como essa, usando tecidos como esse variado, o que você tiver aí na sua casa, ou se você tiver que comprar um xadrezinho e tal pra dar uma incrementada. Você vai fazer peças muito legais, muito bonitas, sem pensar muito, sabe? Pega o material, vem pra cá, começa a fazer que vai ficar bonito. E é o que eu vou fazer aqui hoje junto com você. Então eu peguei esses dois bores, essa bunda rica que eu já tinha aqui, e eu vou fazer então uma peça menino, e eu vou fazer então uma peça pra menina e uma peça pro menino. Aqui a mão livre, ao vivo com você. Vamos ver o que vai dar. Bora lá? Pra essa peça aqui, eu vou desenhar uma gravatinha, tá? Gravatinha, a gente tem molde. Vou deixar aí no link o molde pra você chegar lá no site direitinho na gravatinha. Mas a gente vai arriscar a mão livre aqui mais uma vez. Vamos lá? Eu vou usar essa caneta que apaga com calor. Tem várias marcas, você encontra em vários lugares pra comprar. É super fácil e super baratinho. Garanto que aí, numa lojinha perto da sua casa, vai ter. Se você não tiver, não tem problema. Você vai riscar no verso e aí você pode usar uma caneta comum, uma caneta bique comum, tá bom? Então eu vou riscar aqui. Primeiro eu vou fazer a parte do nó da gravata. Eu vou fazer meio que um losângulo aqui, tá? Então eu tô fazendo um desenho aqui. Eu nem sei de verdade como chama, mas com cinco lados, tá? Ó, cinco lados. Eu vou fazer ele separado do restante da gravata, porque se eu começar a fazer a gravata aqui, o xadrez vai ficar um só e aí o efeito não é o mesmo. Deixa eu fazer, eu mostro pra vocês. A gente tem que dar uma invertida aqui pra mostrar que o nó é uma coisa à parte. Então eu vou fazer um desenho com a mesma largura daqui, mais ou menos a mesma largura. No xadrez aqui, eu não sei se você tá vendo, tá? E vou descer aqui como uma gravata. Ela vai abrir um pouquinho, depois ela vai fazer o bico, vai abrir um pouquinho, mais um pouquinho e depois faz o bico aqui. Não se preocupa muito com o desenho não, porque depois qualquer coisa você acerta na hora do corte. Então aqui ficou um desenho de cinco lados e aqui um desenho de cinco lados também, mas só que com dois lados bem mais compridos. Vamos cortar esse aqui primeiro. Ah, eu não consigo cortar, desenhar, tenho dificuldade? Não tem problema. Adquira o molde aí, tá deixando o link pra você, onde você vai encontrar o molde no nosso site Fácil Fácil, tá? Então vou cortar aqui a gravatinha. Era disso que eu tava falando, sabe? Se você corta de uma vez só, você não consegue fazer essa diferenciação aqui. Não fica tão bonito. Quando você corta duas peças, tá vendo? Uma intercala, uma não encaixa na outra e dá a impressão mesmo de que são duas peças diferentes e fica mais parecidinho com o nó de gravata. Aí a gravatinha aqui, daqui a pouco a gente passa o ferro pra colar. E você pode então, nessa mesma peça, ainda fazer um remendinho. Vamos pegar uma outra cor de tecido. Vou pegar esse vermelho aqui. De propósito, é pra ficar bem diferente mesmo, tá? É pra dar aquela ideia de remendo. E o remendo nunca é certinho, tá? Você pode cortar meio torto, meio enviesado, que é pra ficar mais bonitinho mesmo. Você pode colocar um aqui na manga e vamos colocar na outra manga outro diferente. Então a gente colocou vermelho aqui. Vamos colocar um azulzinho, xadrez azul, na outra manga. Olha que bonitinho que já ficou. Rápido, simples, super barato. E você sabe fazer, mas a sua vizinha não sabe, a sua parente não sabe, o pessoal da escola não sabe. Faz, publica, você vai vender. É super fácil. Vou deixar primeiro o bode. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Eu pensei no seguinte. Eu tenho aqui um cordão. Eu vou pegar um pedaço do cordão. Cordão. Pode ser o cordão que você tiver aí. Pode ser até um pedaço de lã, uma linha mais grossa. Eu fiz um nozinho aqui. Eu vou fazer um nozinho aqui na outra ponta. E aí, vou fazer aqui um varalzinho onde a gente vai pendurar as nossas bandeirinhas. Ou as nossas bandeirolas. Vamos lá. Vamos pegar um pedacinho de toda a cor que a gente tem aqui. E vamos fazer uma coisa bem bonita, bem colorida e bem divertida. Vamos fazer menorzinha para que a gente possa fazer mais quantidades, tá? Então, vou eleger um tamanho parecido com esse. E aí, eu vou pegar, então, as outras cores de tecido. E vou cortar aqui, ó. Mais ou menos do mesmo tamanho para elas ficarem mais ou menos iguais. Mais ou menos mesmo, gente. Não é para ficar igualzinho, tá? Nem vai ficar legal se ficar aquele negócio perfeitinho, igualzinho. É para ficar diferente mesmo uma da outra. Para mostrar mesmo que você fez a mão livre. Para valorizar aí o seu feito à mão. Então, tenho mais cores aqui. Espera aí que eu já trago aqui. Olha. Esse xadrez, super bonito. Agora, esse xadrez com vermelho. E agora, então, vamos fazer a parte da banderola. Que fica aquelas perninhas, assim, para ficar com aquela cara bem típica de banderola. Olha. E aí, a gente pode fazer umas assim e outras o contrário. Então, uma você corta da dobra para fora e da outra, outra você corta da dobra para dentro. Tá vendo? Aí você vai ficar com bandeirolas diferentes. Deixa eu só dar uma acertadinha nesse aqui. Ó. Da dobra para baixo. Para fora, para baixo. E aí você vai ficando com bandeirolas diferentes. Mais uma. Vamos fazer essa da dobra para fora. Bom, montadas as minhas bandeirolas, eu vou fazer a fixação aqui no meu bolo. Vou pegar minha mini tábua. Tá? Muito importante vocês trabalharem com fast patch em cima de uma superfície fofa. Pode ser a sua tábua de passar ou a mini tábua fast patch. Também vou deixar no link aí onde é que você vai encontrar no nosso site a mini tábua fast patch. E aí a gente vai começar a fazer a colagem. A gente vai colar por cima do cordão. Por que por cima? Porque eu vou colar o cordão na peça também, enquanto eu tô colocando a bandeirinha, tá? Ó. Ok. Agora, colei a primeira. A gente vai, então, posicionar as outras para poder distribuir corretamente, para ficar harmonioso. Aqui tá muito azul, eu vou tirar esse daqui, vou passar pra cá, que ficou muito vermelho, eu vou passar esse pra cá. Mas aí é do jeito que você achar que vai ficar melhor, tá? Distribuindo as cores aí. Distribuído, eu já posso colar. Faço uma colagem leve para posicionar. Vou colando de leve. Opa! Tá enroscando aqui. Tá. 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 Todas posicionadas, vamos colar definitivo agora. Ferro de passar, por cima de tudo, 20 segundos, para ficar tudo absolutamente colado. Ok? Tá. E aí? Pode parar por aí? Pode-se parar por aí, já tá bonito, já tá legal, já tá interessante. Mas você pode brincar mais ainda em cima dessa peça aqui. Você pode jogar uns coraçõezinhos. E aqui nessa bunda rica, eu vou pegar um xadrez bem divertido e vou fazer um coração maior aqui. Olha, gente, que charme que fica isso. Você tá imaginando aquela bundinha super fofa aqui dentro, né? Vamos fixar. E vamos fazer mais um charminho aqui. Vamos botar um remendinho aqui nesse coração. Acho que com esse vai ficar bonito. Ó, remendinho, assim, fixar aqui, 20 segundos de ferro, super legal. E aí, só faltou colar aqui a nossa gravatinha. Põe o ferro, o risco da caneta desaparece. Vamos aqui, na manguinha, colocar o nosso remendinho. Na outra manguinha, outro remendinho. E olha aqui, charme, que lindo ficaram os nossos caipiras. Vamos festejar o São João aí com muita alegria. Gente, a gente fez uma roupa aqui pra bebê, mas você vai do mesmo jeito, com a mesma técnica, com os mesmos materiais. Você vai fazer as suas, você vai fazer a do seu marido, você vai fazer da sua família toda, das suas crianças maiores. E, além de tudo, vai ser uma diversão. E, ó, de novo, hein? Você conhece Fast Pet, mas tem um monte de gente que não conhece as nossas dicas, os nossos truques. Então, aproveita e vende. Vende Fast Pet, você vai fazer um bom dinheiro. É isso, gente. Queria mostrar pra vocês, mais uma vez, que é fácil, que é simples, que é gostoso e que é rentável. Deixa um like pra gente e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí